Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, vamos continuar aqui com esse joguinho O que aconteceu, cara? Deu um bug aqui na gravação Eu tava lá em cima, aí eu simplesmente desliguei a energia Cai aqui embaixo, morri, voltei aqui de baixo com tudo apagado E agora eu vou conseguir passar aqui por essa fresta Tinha bugado meu jogo, mas pelo menos agora a gente Conseguiu retomar Opa! Já tem aquele olho maldito aqui pra atrapalhar a vida Eita, deixa eu me esconder Ah, ele tá seguindo o balde Beleza, vamos vir aqui pra sombra do balde Conforme o navio vai se movimentando O balde vai fazer a sombra aqui, ó Ah, merda! Morrer Caraca, não acredito, mano Tá, vamos de novo Agora eu consigo Deixa eu correr pra cá Beleza Tô tranquilo Caraca, que olho bizarro, velho É o olho que tu vê, os Illuminati Beleza Só tem que explorar o olho pro outro lado Aí Agora eu corro, moleque Opa Aê Passamos Puta merda Corre, 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 corre Caramba, ainda bem que eu corri, mano Não, 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 não Sobe, 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 sobe Isso Agora vem pra cá Boa Que é velocidade Aqui, ó Mente E aí, meus manos Tudo tranquilo? Só vamos Opa Conquista alcançada A prisão Ok Vamos lá Vamos ver qual que é Dessa prisão Será que eu vou pra prisão? Será que eu saí da prisão? Não sei Esse olho também parece o do Conde Olaf Aquela tatuagem que ele tem na Na perna Desventuras em série Caraca, olha esse cenário, rapaz Show de bola Eu não vou subir Eu vou entrar aqui pra ver o que tem aqui dentro Primeiramente É uma espécie de escritório Tem alguma coisa pra cá Parece que não tem nada Opa Vamos arrastar essa cadeirola aqui, ó Quase, hein? Quase Eu não olhei o cenário direito Essa mancha preta aqui no chão Beleza Passagem secreta Puto, olha esse olho Vai acender essa porcaria? Aperta Que isso? É uma câmera As criancinhas dormindo Ah, eu mudo Ok, os pirâmides red aqui não soltam Puta, esse bicho é muito feio, velho Ah, parece ser A parte onde aquela mulher mora, né? Tipo, como fosse uma casa mesmo E aí, tia, tá tranquila? Só Dando uma penteada aí nos cabelos Acabou? Só isso? Ah Um espelho O que isso significa? Não sei Mas é um espelho Não acho que vai ficar nessa imagem agora Até mais uma vez aqui Se não mudar É Não mudou Tá, pra cá não tem nada Bom Vamos ver se isso aqui abre Não Não dá pra ver o rosto do personagem direito Tá, eu vou acender aquele lampião ali Que é pra salvar o jogo, né? Se eu conseguir arrastar a cadeira Beleza Jogo salvo Subi a escada agora Mano, esses maluquinhos é mó comédia, velho Esses bichinhos correm, mano E aí Abracei o Piramide Red Seja livre, parceiro Coitado, matei o bicho ali, mano Ok, mais uma porta aqui de madeira bizarra Com o olho O olho que tudo vê Se joga aqui é dos Illuminati Já falei Olha só Eu estou em um banheiro de veras Destruído, né? O cano ali com vazamento Opa Olha, tem uma chave ali Como eu vou pegar essa chave Aí já é um mistério Vou ter que Bom, tem uma lavanda aqui, né? Vamos ver se Tá Vou ter que trazer a mala pra cá Uns puzzles relativamente fáceis por enquanto Opa Ih, velho Que isso? Puta merda Eu vou me esconder, mano Cê é louco? Ah, tem ninguém A gente tá bem Bom, é uma cama com amarras, né? Alguém Alguém Que tem que ficar preso Por algum motivo Dorme aqui nesse lugar Ok Vamos pular aqui pra gente não perder vida Agora a gente desce aqui Pega a chave E o que a gente faz com essa chave Não sei Vamos ver agora Opa Isso Tem alguma coisa pra abrir aqui Ih, rapaz Essa chave é pra quê? Não dá pra voltar Tá Tá É só fazer isso aqui, né? É, mas Eu sou um animal Vamos lá Joga a chave aqui em cima Pega a chave Se trancou Você vai pra lá Não precisa mais de você Boa, moleque Aqui o cara é genial Olha o macaquinho Opa Vou ter que jogar aquele botão Boa, garoto Vai embora Vai embora Olha o chato, mano E agora? Alguma coisa pra cá Ah Ah, tem um botão ali Tem que jogar o macaquinho de novo Chega aí, tiozão Sem fazer barulho Pega na bunda do macaco Acertou Boa, moleque Vou até me esconder aqui Que você tá ligado, né? Se isso aqui já tá aqui É porque vai vir Mano aqui Vou ficar escondido Certeza Muito previsível Muito previsível Não, não veio ninguém? Não tá, né? Vamos lá Aqui na velocidade Opa, o ratinho Não dá pra pegar, não Fudiu Puta merda Tem veneno aqui E aí, mano? Fica de boa aí, cara Não vai morrer agora, não Vou ter que pegar o rato Pra comer É fome Comer esse rato, mano Olha, esse cara Quando sente fome É um animal também, né? O cara fica impossibilitado Eu sinto fome toda hora Não fica assim, não Opa, tem lugar pra salvar aqui Beleza Caraca, velho Deve ter úlcero no estômago Esse moleque Na moral Como esse rato morto aí, ó Pendurado Dá nada Nossa, o moleque vai roubar o bife dos ratos É isso mesmo? Parabéns Parabéns pra você Aquele pedacinho de picanha, né? Dá um up em qualquer um Puta merda Puta, o cara me prendeu, mano Nossa, tem um monte de criança Presa ali também Eu não sou uma criança Porque as crianças Elas são relativamente altas Eu sou menor do que Do que o pessoal Que tá nas jaulas Opa, isso aí Vai não escapar Boa Deixa essa bandona As crianças aí mesmo Corra pela sua vida Run for your life Vou salvar aqui Ok Puta, e agora? E agora, José? Ah, aqui era onde eu tava, mano Eu acho que eu subi essa escada aqui, ó Simplesmente passei pro outro lado Tá, a gente vai ter que ir onde o bicho tava mesmo, véi E aí, criancinhas Eu queria muito soltar vocês, véi Só que vou ter que usar a sua jaula pra me safar, né? E você vai se ferrar e vai ser comido pelo monstro aí, mano Sinto muito Mas é a vida, né? Você tá ligada? Que na vida a gente ganha, a gente perde Eu vou me balançar Porque essa porcaria provavelmente vai fechar Eu sou um gênio, na moral Tá, só que agora eu fiquei preso O que tem aqui? Opa, tem um cano A gente nunca está preso Se você tem um cano no cenário Não? Tá, a escada? Pelo menos a gente consegue subir, né? Isso Garoto inteligente Só não vai quebrar essas madeirola Opa Puta merda O cara tá ali Eu vou quietinho aqui, ó Vou no sapatinho Vamos ver o que esse merda tá fazendo Cotoco Caraca, que bagulho bizarro, mano Puta Ele sentiu meu cheiro Puta merda Ferrou, ferrou, ferrou Tô escondido Você não tá me vendo Caraca, que bizarro, velho Caraca, que bizarro, mano Ele sente o cheiro A gente já sabe que ele tem um olfato aguçado Tá, ele foi pra lá Cara, ele tá ensacando as crianças, ó Tem uma Um saco aqui em cima do Tá fazendo pamonha De criança, cara Que bizarro Cheira a mãe Tô escondido, tô escondido Cheira a mãe Cheira a mãe Tô na grade Você não tá me vendo Ah, vou ter que entrar naquele buraco ali Ele é cego Só tem um Um olfato aguçado Será que dá pra entrar naquela porta ali? Acho que não Acho que não é uma porta Ah, não, não é uma porta não Vai embora, vai Bicho estranho Caraca, velho Olha esse bicho Parece meu tio Ok, vamos lá Puta, ele vai sentir o meu cheiro se eu sair daqui, mano Ele fica tateando, ó Será que se eu correr ele me pega, mano? Falou Falou Entra, burro do inferno Entrou Cacete, mano Ai, ai, ai Ele tá atrás de mim Eu tô ferrado Ah, merda Caraca, mano Vou tentar correr Entra aí, entra aí Tô quieto Tatei a mãe Pra ver se você acha ela também Vagabundo Mano, eu vou ter que passar correndo aquele buraco lá E continuar correndo Não sei o que eu vou fazer não, mano Na moral Olha que bagulho bizarro Parece a Nurse do Do Silent Hill Que é guiada pelo barulho Acho que foi inspirado nela Esse bicho do mal aqui, mano Vai pra lá, vai Tinha que ter uma bolinha pra jogar, tá ligado? Você joga uma bolinha assim Aí ele ouve o barulho e segue Mas acho que não vai ter esse esquema, não Corre Corre, 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 corre Agora corre Corre, inferno Corre, inferno Corre, inferno Pula Pula Ai, animal Ai, esse moleque é muito burro Tô quieto Tem uma manivela ali Puta, eu vou ter que pôr a manivela ali Vira aquele buraco Ok, ele fechou Mas com certeza ele vai vir quando começar a fazer barulho E eu vou ter que fugir Mano, esse jogo tá de brincadeira comigo Não dá, mano Ele ouve barulho Não dá Se eu paro de girar a maçaneta O cara Ela desce Ah, mano Vamos na fé, né, velho Desci Foi Você é louco, consegui, mano Caraca Eu vou entrar aqui que talvez a mão do cara não me alcance Boa Caraca Opa Calma aí, tamo tranquilo Eu vou salvar aqui Bom, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Daqui a pouco vou trazer a próxima parte Espero que Isso aí, mano Curte aí se você gostou Se inscreve no canal se você não é inscrito Até a próxima Valeu Falou